Então, Patrícia, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral Manhã. Com esse cenário apresentado agora, o cenário atual aqui no Estado de Goiás, a gente pode voltar a ter aula 100% presencial, lembrando que Goiânia já autorizou em decreto, mas na prática isso ainda não acontece. Como é que está a situação das escolas do Estado de Goiás? Bom dia, bom dia a todos. Nesse momento, estamos retornando com aulas 100% presenciais, somente com o nono ano e a terceira série. As outras turmas permanecem ainda em sistema híbrido, em sistema de revezamento, e a gente vem acompanhando, monitorando e fiscalizando as escolas para garantir que esse retorno permaneça seguro. Então, a gente vem estudando, vem analisando, nós temos equipes que vão dentro das escolas acompanhar todo esse processo de retorno e, por isso, esse retorno, nesse momento, permanece seguro. Se em algum momento nós tivermos surto ou algum problema nas escolas, comunicamos a vigilância epidemiológica e suspende as aulas, mas o retorno, até o momento, é seguro. Nono ano, ensino fundamental, terceiro ano do fundamental ou do médio? Terceira série do ensino médio. Ensino médio. Por que essas duas faixas etárias? Nono ano, o aluno que está saindo do ensino fundamental vai entrar no médio ano que vem, e o terceiro, acredito, por conta do vestibular, essa preocupação aí para o próximo ano. Isso mesmo. Isso. Nossos estudantes do nono ano são os estudantes que estão mudando de etapa. Então, eles estão deixando o ensino fundamental anos finais e estão indo para o ensino médio. Então, esses estudantes, eles precisam de uma recuperação aí da aprendizagem. Então, a gente precisa trabalhar e dar uma acelerada na aprendizagem desses estudantes para que eles cheguem na primeira série do ensino médio com a proficiência necessária para garantir a sua aprendizagem. A gente tem aí dados estatísticos que demonstram que os estudantes, nessa mudança de etapa, são os estudantes que mais abandonam quando eles vão para a primeira série do ensino médio. Por isso, esse trabalho focado nesses estudantes agora, para a gente garantir um engajamento, uma mobilização e garantir, sim, a aprendizagem, que é o direito do estudante, né? Para que eles entrem lá nessa etapa do ensino médio com mais segurança. Patrícia, a gente sabe... Os nossos estudantes da terceira série do ensino... Oi? Pois não, pode concluir. Os nossos estudantes da terceira série do ensino médio são os estudantes que estão deixando a rede estadual. Então, eles estão se preparando agora para o Enem. O Enem está chegando agora em novembro. Então, precisamos garantir que eles estejam prontos também para a ampla concorrência que vem aí das escolas privadas. Então, é um momento de recuperar, preparar os estudantes para que eles estejam prontos aí para essa próxima etapa. A gente sabe que o ensino online, ele não traz a mesma eficiência do ensino presencial. O estudante está em casa, muitas vezes não presta atenção da forma que prestaria se estivesse dentro de uma sala de aula com o professor ali pessoalmente. Qual é a preocupação da Secretaria de Educação para o próximo ano com relação às outras turmas também? Devemos começar o ano letivo de 2022 com 100% dos alunos em sala de aula? Sim, a nossa expectativa é que nós iniciemos lá o ano de 2022 com 100% dos nossos alunos presenciais e o retorno vai ser muito cuidadoso. Então, temos que iniciar o ano com avaliações diagnósticas, identificando todas e quaisquer lacunas de aprendizagem dos nossos estudantes. Em seguida, um plano de ação muito efetivo para que a gente possa vir trabalhando essas lacunas de aprendizagem, vir reduzindo essas desigualdades de aprendizagem que foram aumentadas durante a pandemia e a gente sabe disso, isso não aconteceu só em Goiás, mas em todos os estados. Então, a retomada vai ser muito cuidadosa no início do ano para que a gente reduza essas perdas da aprendizagem e continuem avançando com os nossos estudantes.